Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje tem vídeo de inspiração de look, vamos lá? Já fazia um tempo que eu não trazia aqui pro canal um vídeo com inspiração de look, né? Então, conforme eu fui vendo comentários de vocês os meus looks lá no Instagram, também no blog, eu resolvi fazer esse vídeo com dica de três looks bem diferentes, bem estilosos, pra vocês usarem a famosa bota que vai até o joelho, que muita gente fica assim, ai, como que eu uso, como que eu monto um look com esse tipo de bota? Então eu resolvi montar três looks bem diferentes, looks com pegadas diferentes, com peças diferentes, pra mostrar que dá pra usar esse tipo de bota com várias combinações e ter muito, muito estilo nesse inverno, porque essas botas são ótimas pra esta estação que estamos agora, esses dias mais frios, pra gente arrasar no look. Esse vídeo eu fiz um pouquinho diferente, eu fiz estilo filmezinho, porque eu acho que fica mais interessante, eu acho que fica mais bonitinho visualmente. Depois vocês comentam aqui pra mim se vocês gostam desse vídeo de inspiração de look assim. É uma mistura de inspiração de look com look book que geralmente eu trago pra vocês em todas as estações. Em todos os looks vai aparecer aí na tela de onde são as peças. Qualquer dúvida vocês comentem aqui. Então vamos deixar de enrolação e vamos lá inspirar, ver como que ficou esses três looks. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Breaking it off with the feeling on ourself She's as cold as December And you're havin' fun Why don't you show your friends And you're havin' fun What if it never ends I'm lacking sincerity But you don't care at all And there's booze-lip cigarettes Tryna take me home Fallen in love just a million times Breaking it off with the feeling on ourself She's cold as December Espero muito que vocês tenham gostado dos looks Que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Se valeu a pena suas inspirações Se vocês usariam E qual desses três looks vocês usariam Dá seu joinha pra ajudar a gente Se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana Curta pra um beijo do blog Segue o blog Etc, etc Um super beijo E até o próximo vídeo 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 Legenda por Sônia Ruberti